E aí, pessoal, beleza? Voltamos aqui com o InSoundMind. Ai, eu vou espirrar. Caralho. Pimenta, mano. Pimenta faz espirrar. Se liga, galera. A gente parou exatamente aqui no vídeo passado, né? Abrimos o cofre aqui, pegamos as coisas. Tá ali, ó. Vida, velocidade, a porra toda. Galera, lá em cima... Vou espirrar de novo. Aqui em cima... Eu não percebi no vídeo passado. Eu sou um completo idiota. Era só explodir esse barril aqui, ó. Que a gente vai pra uma outra área. Vamos lá. Vamos lá continuar nossa saga. Galera, lembrando, tem um parceiro novo no canal, que é o Sombra YouTube. Em todos os vídeos que eu tô falando dele, tô deixando o link na descrição aí, beleza? Vai lá no canal do cara, dá uma força pra ele lá, que ele tá jogando Battlefield. Jogo de macho. Ô, louco, que lugar é esse? Que lugar é esse? Ahn... O telefone tá mudo, como sempre. O que eu estou fazendo? Nossa. Que casa é essa? Que lugar é esse? O doutor Wales me disse para escrever, então é isso que estou fazendo. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero é gritar com as pessoas. Uma mulher em um farol, hoje, disse para seu namorado imbecil que eu estava olhando para ela com uma cara estranha. E ele me deu um soco na barriga. Eu queria poder enterrar os dois. Eu estou tão bravo que estou até bufando. Caramba. Beleza, vamos pegar a fita aqui. Fita do Allen. Uma fita cassete roxa de minhas sessões gravadas com o Allen. Tá bom. É só voltar e escutar a fita do Allen. Beleza. Vambora, então. É um novo paciente, então, né? Está o Allen. Vou falar uma parada. Eu estou gostando desse jogo, galera. Eu estou gostando dessa questão de... Enfrentar o medo dos pacientes e... Dentro dos medos. Você literalmente entra nos problemas do paciente e enfrenta eles. É legal. É uma pena que alguns morrem, né? Infelizmente, a Virginia morreu. Será que esse aqui morreu também, mano? Nossa, vai ser bem foda. Caralho, de novo. Beleza. Beleza. Nossa. Caramba. Esse cara só liga pra gente pra debochar dos nossos pacientes, cara. Que babaca. Oi, gatinha. Vou fazer carinho em você. Como é que eu faço carinho nela? Tente olhar para o prédio sempre que puder. Como assim? Tente olhar sempre que puder. Como assim? O que ela quis dizer? Fora do prédio? Ou dentro do prédio? Acho que ela quis dizer pra eu buscar coisas dentro do prédio. Provavelmente pra conseguir pegar munição e coisas. Não dá pra fazer carinho nela, não? No começo dava. Tá, vamos ver a fita que a gente pegou, vai. Caramba, mano. O que será que vai rolar? Vambora. Beleza. A gente tá na fita do Alan. Vambora. Uou. Navios. Ok, vambora. Ele era um pescador? O Alan? Talvez. Um homem do mar? Espirrei de novo. O que tem aqui? A fita. Ok, Sr. Shor. O tape está funcionando. Obrigado por agreeingi a ser gravado. Oh, um... Deve eu apenas começar a falar? O que quer saber? O que fez você decidir fazer o conselo? Ah, cara. É só estranho. As em... Eu me sinto estranho. Como eu me sinto estranho todo o tempo, sabe? Não estou dizendo isso certo. As pessoas pensam que eu me sinto estranho. E é legal, eu sou. Mas eu não me sinto estranho, certo? Ah, ok. Ah... Ele se sente estranho, mas ele não explicou muito bem. Vambora. Caralho, barulho de cavalo. Como exatamente você se sente estranho? Um... Odd. And slightly tilted. Eu... Eu tive esses sonhos. Desde que eu não me lembro, eu sempre tive esses sonhos horríveis que eu não posso explicar. E... Eles recurram. Mano, como tem temas em eles que continuam de volta. E... Honestamente, Doc. É uma coisa tão constante que eu... Eu me transformei a minha vida em torno de eles, sabe? Hum... Beleza. Vamos continuar indo. Pra onde, mano? Pra cima do osso? Caralho, esse barulho é o que, mano? São os corvos? São as aves? Caralho, esse barulho é o que eu acho. Honestamente. Por muito tempo, eu pensava que era uma vida normal de acordar. Se acordar, se assustar. Se ver coisas no escuro. As coisas friozadas. Obrigada. Caramba, normal? Caramba, mano. Que que você... Que cara doido. Mais uma fita pra cá. Que que é isso que te assustou? Você vê, isso é o que eu não entendo. Minha vida toda, eu consegui sentir a presença de sombras. Eu consegui sentir o sorriso no escuro. É poético, mano. Eu sei. Eu me acostumava-se a ser paralysado por dread. Eu comecei a gostar. E as pessoas percebem, sabe? Eu falo algo estranho, às vezes, eu acho. À algum momento, eu decidi viver confortável em esta realidade. Maintaining um beijo de luz sobre um escuro. Algo. E medo. Mas eu ia mentirar se eu não admitia que eu ia ser fechado por escuro. Ou seca em um escuro. Isso me faz sentir vivo, mano. É elétrico. Caramba. O cara gosta da emoção de estar louco. Caramba, esse paciente não... Esse paciente... Parece gostar do problema dele, né? A Virginia, ela odiava. Agora, esse paciente aqui parece que tá gostando. Isso é estranho. Nada atrás da porta. Vambora. Beleza. Que lugar é esse? Parece que é um farol por aqui. Praia de Patmos. Nada aqui. Será que tem alguma coisa aqui? Olha! Estou empurrado. Ah, é vida, porra. Não precisa de vida, não. Beleza. Quem tem aqui? Olha só você, senhor detetive particular. Quem você acha que está por trás disso tudo, pé grande, alienígenas, oficiais malvados do governo, esclareça a situação para nós. Pode ser? Vai. Pode, pô. Se eu chegar aí, eu esclareço. Caralho. Que diabo é isso, cara? Que porra é essa? O que está acontecendo, cara? Tem alguma criatura lá fora. O que tem pra cá? Tanto a luz quanto a escuridão vão te ferir. Talvez, assim como ele, você deveria se arrumar no trabalho e no farol sozinho com medo. Ahn, beleza. Vamos vir aqui embaixo primeiro? Está perto. Nossa. O farol. Ah! Está bom. Meu Deus do céu! Caralho, o farol está dando na gente. Que porra é essa, velho? Que loucura. Eu quero ir até ali, ó. No finalzinho. Munição, ó. Caralho, o farol quase destruiu a cabana, mano. Quando me acertou. Quando acertou a cabana ali. Ai! Nossa, eu quase... Quase tomei hit dele. Explorar pela praia primeiro. Eu não tenho ideia de se eu deveria subir ou não. Opa! Beleza. Eu posso entrar ali com a máscara. Deixa a luz ir embora. Opa! Velocidade. GG. Está nível 2 agora. Ah, a gente já veio aqui então. Vamos embora. Tem que subir. Restaurar o farol. Nossa, cara. Vamos embora. O que está escrito aqui? Iniciada Patmos. Bosque de Ícaros. O farol não pega aqui, mano. Creio eu. É, o farol... Opa, ele pega sim. Pega um pedaço. Eu posso vir pra cá direto. Eu posso dar uma olhada aqui. Ah, mano. Telefone. Vamos lá. Vamos atender o telefone. Caralho. Meu Deus. Meu Deus, cara. Não quero fazer isso não. Não quero matar ele não. Bosque de Ícaros. Eu estou aqui. Caes de Milton. Farol. Posto de observação. E se eu for no posto de observação primeiro? O que tem pra cá pro mato? Vamos vir aqui primeiro? Parece que está fechado aqui. É, está fechado, mas eu posso abrir. Tá, é o seguinte. Eu não vou vir pra cá agora não. Eu quero ir pra aquele posto de observação lá do outro lado primeiro. Nossa, mano. Tá cheio de bicho ali, ó. Rapidinho. Saber se o OBS não tá me trollando. Tá gravando normal. Teve uma vez que o OBS me trollou. Vingiu que tava gravando. Quando eu fui ver, a tela tava toda travada. Perdi metade da gravação. Caralho, o farol parece um sorriso. Uma... Bom, eu não preciso lutar contra aqueles inimigos, né? Não, eu estou bem. Quanto o sol deitar a cabeça num travesseiro de água e as nuvens responderem em laranja e rosa. Talvez você veja a revelação que John viu em Patmos. Ahm... O quê? Será que se eu estiver olhando pra frente... Será que se eu estiver olhando pro mar quando o farol ilumina, acontece alguma coisa? Não, não, não parece que é isso. Vamos tentar. Não, não é isso, não. É, foi só uma frase bonita ali. Milton, heaven. Tá fechado. Sinto muito. Não tem luz no fim desse túnel. Talvez no topo da árvore, no fundo do poço. Caramba. Nossa. Beleza. Ainda bem que eu vim aqui, né? Detect null. Furtividade nível 3. Ah, os inimigos não vão me ver tão cedo, então. Talvez na árvore, no fim do... No poço. Não, não tem. Os inimigos foram embora pra lá. É tipo uma batrulha. Devo eu matar os inimigos? Ahn... Ou deveria eu continuar no meu... Acho que eu vou ficar em stealth mesmo. Parece ser mais inteligente. Ou eu mato os inimigos? Eu mato eles, véi. Beleza. Prefiro matar. Porque eu não sei se esses inimigos vão... Vão encher o saco em algum momento. Vambora. Vamos passar. Galera, eu não sei se eu faço... Ai, caralho. O farol pega aqui. Eu não sei se eu faço a fita inteira do Alan aqui. A do personagem aqui. Ou se eu faço só um pouco. Não sei se vocês estão curtindo assistir. Ninguém comenta na porra do vídeo. De novo, a gente achou um lugar aqui. Formulário do relatório da Mayer Farmacêutica sobre incidente. Nome completo. Nome completo. Max Nigard. Nigard. Endereço residencial. Rua principal, 210. Apartamento 1. Milton Heaven. Contato de emergência. Alice Nigard. Não tem mais. Telefone residencial. 069-3838. Data do incidente. 8 de 13 de 97. Ou 3 de 8 de 97. Pode estar em inglês. É 3 de 8. É 3 de 8 ali. Horário 2 horas. Local do incidente na estrada próxima a Farol Ícaro. Descrição do incidente no início. Achei que tinha furado o pneu. Mas o asfalto da estrada está derretendo ou algo do gênero. A caminhonete parou após algumas centenas de met... Não tem mais. Tá bom. É... Beleza. Ai, me viu? O inimigo me viu? Bom, o bicho me viu aqui, mano. Dentro do farol. Dentro do farol não. Dentro do container. É, headshot na porra do bicho. Vem, farol. Enquanto eu tiver munição, eu vou matar esses bichos, cara. Não sei o quão perigosos eles podem ser mais pra frente. Não dá pra subir aqui. Droga. Como é que eu subo ali? Ah, lembrei. Lembrei, ó. Descobri. Pra cá. Ah, porra, caí. Vamos de novo. Dá pra ir, não dá? Dá pra ir, não é possível. Pronto, entramos. Aí. Vitalik's. Vitalik's, vambora. Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Tem alguma coisa muito grande aqui, cara. Tem alguma coisa muito grande aqui. Espera, farol. Espera. Espera. Ok. Será que é mais uma pessoa... Na real, o caso desse Ícaro pode ser diferente do da Virgínia, né? A Virgínia foi empurrada pela mãe pra ser uma atriz, né? Esse cara pode ter sido forçado... Pode não ter sido... Podem não ter esperado nada dele. Ele acabou virando um esquisitão mesmo. Podem ter criado ele de qualquer jeito, né? Pode ter sido o oposto da Virgínia aqui. Caralho, como deve ser difícil criar um filho, velho. Tá fechado. Droga. Opa. Opa. Ué, por que que eu entrei aqui se eu não posso dar a volta? Tem como? Ah, tem como atirar. Mistério sobre o incêndio do farol se agrava. Coluna de George Avalos. Na segunda-feira da semana passada, nós, a Gazeta do Condado de Virgil, descobrimos que a polícia local recebeu uma ligação sinistra. O autor da chamada não se identificou, mas após a investigação, acreditamos que possa ter sido Alan Shore de Milton Heaven, operador do farol da amada Bahia de Patmos. Pergunte a qualquer morador do condado. 13 de março de 1997. É tudo o mesmo ano, cara. Os pacientes dele... Beleza, eu tô aqui. Tô bem aqui. Eu preciso ir no farol, né? Beleza. Ô, caralho! Quem é aquele cara lá fora? Caralho! Quem é aquele cara lá fora, mano? É o mesmo cara lá do mercado? É o mesmo cara, o mesmo personagem que a gente encontrou daquela vez, que apareceu atrás da gente, que assusta. Caralho, vambora. Sumiu. Sumiu, velho. Aparições suspeitas atordou a moradora de Milton. Coluna de George Avalos. De quem ou de que é a culpa pelas aparições do último mês? Visitantes da galáxia de Andrômeda? Experimentos confidenciais com mísseis para descobrir. Fui entrevistar... Ai! Fui entrevistar alguns residentes de Milton. Eleanor Cho, 38, recepcionista do Hotel Pandora. Lembra-se de um ruído alto de vento passando por cima da cabeça. Um clarão de luz, como se alguém tivesse tirado uma foto de mim. Logo depois apareceu. Então decidi entrevistar o xerife... Deixa eu sair daqui, mano, que o farol vai comer meu rabo. Deixa eu... Agora eu volto pra ler. Tá, vambora. Desapareceu... Peraí... Interclaram de luz. Se alguém tivesse tirado uma foto de mim, logo depois desapareceu. Então decidi entrevistar o xerife fanático por marmelada de Milton Heavey, Thomas Kahn, para descobrir como a polícia está lidando com a situação. A ser perguntado sobre a aparição indícia. Certamente não sei nada sobre alienígenas ou seres sobrenaturais. Deixa eu sair daqui. Ai, que farol! Beleza. Beleza, mulher. Mas te garanto que se eles quiserem se meter com o povo da minha cidade, vão ter que passar por cima de mim. Embora seja bom saber que o xerife está empenhado em nos proteger. Ele está longe de ser a primeira aparição em Milton Heavey nos arredores do condado de Virgil. Quem seriam eles e o que querem? Essas outras perguntas na próxima edição de Missério de Milton. Fevereiro... 27 de fevereiro de 97. Sai daqui! Ai, ai, farol! Beleza, terminamos de ler. Beleza. Então tem um jornalismo... Eita porra. Então tem uma espécie de jornalismo especializado na região para falar de coisa sobrenatural. Legal, mano. É sempre legal quando tem essas coisas. Ai, caralho. Esse farol também... Vamos vir pra cá primeiro? O que que tem aqui? Eu estou bem. Ele dirá que os residentes do condado de Virgil, especificamente de Milton Heavey, estão acostumados com eventos assustadores e fenômenos inexplicáveis, desde o desaparecimento de crianças até aparições fantasmas e visitas extraterrestres. Então por que esse incidente chamou mais a nossa atenção? Como muitos de vocês sabem, o misterioso apagão de semana passada pode estar conectado a um incêndio, nem tão aleatório assim nas imediações do farol de Patmos. Casa de Alen Shore após o crime de incêndio. Será que não foi ele mesmo que tacou fogo? Por que que eu posso olhar pelo farol se eu não encontro nada? Olhar pelo farol ou olhar pela parada aqui? Vamos esperar o farol iluminar alguma coisa. Espirrei. Espirrei de novo, caralho. Não tem nada aqui. Vambora. Vambora. Nossa. De novo, seja lá o que for, tá destruindo a porra das árvores aqui. Há uma investigação em andamento. De acordo com a delegacia de Milton Heaven, os detalhes da ligação mencionada anteriormente devem permanecer reservados. Mas este repórter e funcionário do mês do Oma March leva a jeito... O mesmo mercado da Virgínia que ela se matou? Leva a jeito para entrar em apuros com o objetivo de descobrir a verdade. Mais sobre a história da próxima edição de Mistério de Milton. Caramba. Beleza. Vamos lá. O que é isso, mano? Barulho ali estranho na sombra. Ícaro's Point. Farol Ícaro. Foi autorizado a ser construído em 1795 pelo presidente Washington e concluído em 1797 a um custo de 22.300... caralho, 22.300? Concluído, o farol ficava a cerca de 100 metros da borda do penhasco. A torre de arenito tem 9 metros de diâmetro, forma octogonal e a lanterna fica a uma altura de 25 metros. Aliás, quem liga? Mais cedo ou mais tarde, todos vamos morrer e esses fatos não vão ter relevância alguma. Você sequer tem certeza de que está aqui lendo isso? Talvez isso seja só uma alucinação horrível. Olha esse número aleatório, 300 mil. Ele enxofre queimado vivo pelo governo. Caramba. Que loucura. Teoria da conspiração. Vai, farol. Vai, farol. Ah, o farol não pega aqui? Beleza. Beleza. Beleza, estou chegando aqui no farol. Perigo. Proibida a entrada sem autorização. Foram detectados agentes químicos e biológicos perigosos nesta área. Cade, Milton, farol, ícaro. Que podem gerar ferimentos graves e doenças ou morte. Vai, como é que eu abro ali? A fumaça não me deixa explodir o lugar. Eu não posso carregar tanto de armazenamento. Tá bom. Tá bom. Munição. O que tem aqui? Como é que abre essa merda aqui? Ah, pulando, porra. Não vou abrir, eu vou pular. Eu sou um vândalo. Um criminoso. Ai, ma... O que que é isso? O que que é isso, velho? O que que é isso, velho? Meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Caralho. Esse maníaco provavelmente derreteu a chave de todas as... Tá voltando. Ele não me pega na luz aqui? Ele não me pega na luz aqui. Tá, vamos continuar lendo. Esse maníaco... Derreteu a chave das portas junto com a casa amostrada dele. Quando a administração descobrir o seu vai estar na reta, manda alguém entrar lá e buscar ela. Se é quem diz assim... Não bota o pé lá, o lugar parece instável e cheira a carne humana queimada. Sai, maluco. Ele não vem aqui, né? Por causa da luz, provavelmente. Ou ele vem. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Isso é a fuse box. Vamos ver. Vamos ver. Vaza Vaza, vaza daqui Sai daqui Caralho Ele vem mesmo assim, mano Você mira a lanterna nele Sai, sai daqui Sai Vai embora Vai embora, filha da puta Caralho Eu preciso de outro fusível Vai embora, porra Sai, maluco Vaza daqui Me dá fusível Vai daqui, filha da puta Ah, tem que encaixar os fusíveis Então Beleza Seguinte Sai, maluco Tá acabando minha bateria, mamãe Minha bateria tá acabando Será que eu tenho que colocar esse fusível do outro lado Ah, ele não vem na luz Ah, pode crer Vai pra lá, maluco Vamos pra cá Vamos pra cá Pra cá Não, não tem como mexer Vai embora Eu tenho um fusível Eu tenho um fusível Dois com aquele lá Ah, olha só A gente faz ele destruir aqui Destrói, filha da puta Destrói aqui Pra fugir Eu já tô ligado já Caralho Eu tô fudido, mano Eu tenho dois fusíveis Tá, já sei o que eu vou fazer Eu vou colocar um bem ali Aonde eu vou ficar salvo Aqui ele não ataca Ele ataca Ah, não Ele não ataca, não Ele não ataca, não Eu não ataca, não Eu não ataca Ah, liguei Liguei a luz daqui Aqui eu não tenho outro pra colocar Não, peraí Peraí, peraí, não é possível Será que eu consegui ali arrancar o fusível dali? Não, não dá, mas eu consigo ficar aqui, escondido Tá, deixa eu ver uma parada E se eu tirar daqui? Aí eu posso colocar do outro lado lá, vou fazer isso Vambora Tá longe esse filho da puta Tá dando a volta agora Minha lanterna tá sem nada, vambora Tá, botei ali, mas e aí? Não entendi Deixa eu tirar daqui então Agora sim Agora eu posso entrar na casa Vambora Tô sem lanterna, mas foda-se Opa Beleza, não dá pra cortar Beleza Olha-se no espelho e veja como a mente do Allen está envolta em escuridão Nossa, tô vendo Só dá um tiro aqui, acende Não, não acende Porra, nada acende Ué Eu não tenho combustível pra encher isso aqui, mano É um old man worth a try A lanterna não funciona Ah, mas não vai funcionar mesmo Ué Fiquei preso aqui Ah, fudeu Como que eu vou acender isso aqui? Se eu não tenho combustível nem nada Ah, nossa Tinha uma lata de óleo no chão Caralho De todos os pesadelos que tive até hoje Esse deve ser o pior Minha luz apagou e o acidente aconteceu Meu Deus, tudo culpa minha É Nossa, a lata de óleo é escura, cara Não tem como ver a lata de óleo Eu tava na torre no momento que aconteceu Peguei a rota que passa abaixo dos penhascos Que dá no ancoradouro Aos trancos e barrancos Incapaz de enxergar É, mano A lata de óleo não dá pra ver Se não mirar com a lanterna Bizarro E a lanta de óleo não dá pra ver É uma lanta de óleo Beleza Dá uma olhada aqui Oi, caralho O mesmo cara, velho Toda hora ele aparece Aquele navio é a morte Ele carrega o nome da morte Consegui encontrar um desses sinalizadores dentro da barriga da fera Não tenho medo de usá-lo Barriga da fera? Ele tá falando do navio? Ele deve tá falando do navio, né? A barriga da fera Ele encontrou um sinalizador dentro do navio Lata de óleo Os monstros que diziam que eu tinha inventado Apareciam diante de mim agora Saindo das sombras É, mano Ele tá lá fora, o monstro que você Saiu de você Aí tem alguma coisa pendurada ali pra pegar Tá Aqui embaixo Aqui embaixo Cadê? Tem que ter uma lanterninha aqui Vamos ler Pela minha luz a escuridão queimará Preciso ligar para Desmond Ele irá entender Quem é Desmond? Eu não quero entrar mais perto Que porra é essa, velho? Caralho Não Eu preciso subir de novo Chave do pátio Corre, 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 corre Sai daqui Sai fora, cara Caralho Fecha Mano Loucura As instruções do agente são Pegar todos os containers altamente inflamáveis de Do local Na Bahia E levá-los a um local Coberto Nada de cigarro Sinalizador ou explosivo Perto dessa bosta Fica de olho nesse motorista fumando Perto do transporte Se ele encheu Prende ele Ah, beleza Oh, aquele cara de novo Pra falar merda pra gente Encontre uma fonte de fogo Pra remover o bloqueio do farol Beleza Uma fonte de fogo Aquele cara vai vir atrás da gente de novo? Aquela sombra lá? Pariu Tomara que não venha Palésias Pátio Palésia é Queda, né? Só tem pedra, né? Seria isso Ih, caralho Tô sem Bateria Bem-vindo ao ponto Ícaro Uma visita guiada em um dos faróis mais antigos do noroeste do pacífico Começamos a visita no museu do farol Uma recriação fiel da hospedagem original do faroleiro Nosso passeio continua no pátio Que oferece uma vista da baía de pátios de tirar o fôlego Se estiver a fim de aventura Pegue a rota abaixo do pátio para visitar o velho ancorador Finalmente Nossa visita termina no topo do farol Onde a luz vermelha da condenação devorará sua alma Caralho, que porra é essa? Esperamos que você goste do passeio no ponto Ícaro E caso um certo terapeuta esteja lendo isso Estamos ansiosos para vê-lo morrer Porra, tá falando comigo, cara? Terapeuta é eu, porra Caralho Beleza, um fusível Tá, isso aqui ilumina o quê? Acho que nada, né? Acho que ainda A gente ainda não tem como Não, a gente ainda não tem o que iluminar Eu vou guardar comigo esse fusível Eu vou levar ele embora comigo Eu vou levar ele embora comigo E vou ver se, sei lá Se pega outro Dá pra ver nada aqui no mar Só a lua Dá pra ver nada Ao ter as suas asas derretidas por voar perto do sol Ignorando assim as instruções do pai Ícaro caiu do céu no mar Onde encontrou a morte devido a própria arrogância Quer descer lá pra cutucar um cadáver? Caralho Tá, qual que é Eu tenho que abrir isso aqui, mano Eu tenho que pegar o fusível daqui Acho que se eu pegar um fusível daqui Colocar Fusível dali Colocar ali Acho que eu já abro ali A porta Abriu Não, não abriu não Eu vou ter que buscar os fusíveis de lá de fora, então Nossa, deve ser isso Vou ter que sair Pegar os fusíveis e colocar aqui dentro Caralho Vambora Sume daqui, playboy Sume daqui, playboy Queria ajudar Baza daqui, maluco Sume Sume daqui Sume daqui Beleza, consegui Vambora Vambora Ah, abriu a porta pra falésia GG, vambora Que isso, cara? Que... Para Me respeita, cara Falta de educação do seu médico Caralho Barulho de carro Nossa O que tá acontecendo aqui? Pela primeira vez Não, derrubou lá embaixo o item que eu ia pegar Filha da puta Não Caralho Caí sem querer, mano Eu parei de correr e caí, hein Droga Que pariu Vamos de novo Vai, jogo Para de me trollar Vai, vamos lá Boa Não abre? Aqui abre? Também não abre, droga. Como que abre? Desce aí. Nossa senhora, cara. Eu não quero cair aqui, não. O barco? Não, não quero subir em barco não, porra. Não, ih mano, não. Não vou, eu não vou sentar no barco ainda não. Então, deixa eu ler aqui. Instruções, mecanismo do bot. Deixar um bot pequeno até a água é um trabalho para duas pessoas. Não tente baixar o bot por conta própria. Uma vez que haja uma pessoa segurando o bot, a segunda pessoa usar a manivela para baixar o bot lentamente até a água. Sempre verifique se é um momento no bot e na corda antes de usar. É, não tem duas pessoas aqui não, irmão. Vai ser eu sozinho mesmo. Beleza. Abrimos a porta aqui. Espera aí. Empurra para cá. Empurra aqui para eu subir. Ah, tem alguma coisa para pegar aqui. Tem várias coisas para pegar aqui. Que pariu. A manivela, munição, bateria. Vambora. Vamos rodar. Ah, beleza. Se eu rodar com muita força, até o final ela sai. Um, dois. Empurra aqui. Hum, deixa eu pensar. Deixa eu... Tem que empurrar mais a caixa aqui. Eu consigo... Prender ela aqui. Acho que eu não consigo, não. Ou eu consigo? Espera aí, deixa eu vir para cá. Ah, droga, droga, droga. Não, vamos puxar para cá. Porra para cá. Olha. Acho que para cá, para dentro, ela... Beleza. Isso impede ela, a manivela de... Bater, provavelmente. Ih, acho que eu fiz cagada aqui, hein. Espera aí. Deixa eu vir para cá, para fora. Aí, deve ter ficado certinho. Posicionado ali. Eu posso entrar aqui. Isso, aí eu posso... Pronto. Mas ficou preso. Não, fui merda. Não, fui merda não. Está certo. Pronto. Aí, pronto. Está aí. Agora. Beleza. Ah, manivela. Eu vou sentar no barco primeiro. Vamos lá. Vamos fazer tudo o que disseram para a gente não fazer, que é girar a manivela sem ninguém. Nossa, mas olha a altura. O barco vai cair na água? Em queda livre? Bom voyage. Caralho. Mano. O que foi isso? Aquele espírito que fica seguindo a gente, cara. Me derrubou. Que filha da puta, cara. Que desgraçado, velho. Bom voyage. Me derrubou na porra da água. Caralho, eu não tenho ideia de para onde eu vou agora, velho. Tá, peraí. Deixa eu pensar aqui. Vamos pular. Como está essa história de sanidade? Olha, está indo mal, hein? Está indo cada vez... Está indo de maior a pior a minha sanidade aqui. Vamos olhar para esse lado aqui e ver se tem alguma coisa. O barco caiu aqui, né? Tirou, 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 rolou aqui. Tei, tei, tei. Tá ok, tá ok. Ahn... Ah, beleza. Não tem como ficar aqui. A gente ainda não tem o meio de combater esse gás, então não tem como... Não rola ficar... A gente não consegue combater a fumaça ainda. Então não rola tentar entrar nos lugares que tem fumaça ainda. Não rola ficar aqui. Não rola ficar aqui. Não rola ficar aqui. Hum, tem coisa pra lá, hein? Vamos lá. É melhor sair dessas águas turvas. Não tem como pegar... Não tem como pegar aquilo. Essas águas turvas não são o reflexo preciso dessa bahia. É, concordo. Será que só atirar cai? Ah, peguei. Droga. Tinha que pular certinho pra pegar. Vamos simbora. Vamos simbora pra cá. Nossa, mano. O navio tá ali o grandão. Cara, tô querendo achar um bom lugar pra encerrar, mano. Mas não tô conseguindo de tão bom que tá. Ah... E o SS Thanatos. Thanatos é o deus da morte. Da gre... Por isso que o Alan falava que o navio carregava a morte. Nesse jogo tem uma parada que eu acho ruim, galera. É... Se eu... Se eu encerrar o vídeo agora em qualquer lugar... Ele simplesmente não vai salvar. Vai voltar um pedaço. Ah... Central de inteligência básica. Estados Unidos da América. Não coloque no Thanatos. Não é seguro. Houve um... Esse troço tá em todo lugar. É... Altamente perigoso e inflamável aí. Em questão de minutos. O capitão e a tripulação foram evacuados. Beleza. Tchau. Esse parece que tá sim. Hum... Beleza. Caralho Que porra é essa, mano? Que voz é essa? Beleza Beleza, a gente meio que Voltou, estaca zero, né? Entrou ali Deu a volta, a âncora desceu E que voz era aquela falando com a gente? Falando que tava presa Não, droga Aí, pulei Não, peraí O que eu faço aqui, mano? Com essa âncora Ué Vamos voltar Se é que eu tô indo certo, né? Será que o certo é ir pro navio mesmo? Ah, nossa Oi, o que aconteceu? Tânatos, não te quero aqui Caralho O navio não me quer aqui Mas eu subi mesmo assim, mano Vou botar a máscara Pera Pera, se eu explodir aqui desse lado aqui Ah, perdi vida, droga Ah, não é tudo que dá pra explodir também Nossa, o que que é isso? O que que é isso? Que porra é essa? Caralho Que bicho é esse, velho? Que baleona é essa, velho? Nossa Tá tudo Tá tudo Um dentro do outro Os containers Não dá pra saber onde começa Onde termina Uai Eu não tenho a chave daqui Falta a chave do lugar aqui Que porra é essa? Meu Deus do céu Olha a chave, cara Que viagem, cara Ai, caralho Puta Mano Samy Como você está fazendo? Mano Eu levei um susto Com o manequim, cara Que porra de susto Que eu tomei, velho Tomar no cu, velho Nossa, que estranho, cara Vambora Caralho Tá tudo fechado Como é que eu entro? Ah, esse aqui tá funcionando Interior do Tantos Oi, caralho São pessoas trabalhando No navio Tudo fechado, mano Pera, aqui tá aberto Mas vamos me pegar primeiro Ah, aqui tá fechado O navio vai bater? Nossa, o navio O navio vai bater, mano O navio vai bater Tá todo mundo desesperado Vai, e agora? O que eu faço agora? Eu acho que eu tenho que pular Nossa, pra cá Pra cá? Ah, porra O navio bateu, mano O navio bateu Derramou tudo na praia Derrubou toda a... Beleza, o sinalizador serve pra matar as sombras, né Deixa eu atender Ok Ok Nossa Beleza, funcionou A gente... Explodiu aqui, ó Vamos voltar Não Meu Deus do céu Não, mano Não, mano Eu caí Eu não devia ter caído Eu fiz tudo errado Não dá nem pra voltar Vambora Não dá nem pra voltar Beleza Beleza Ok, a gente desceu Era pra descer justamente aqui Então, vambora Agora a gente tem maneira de tirar as sombras do lugar O sinalizador Quanto que isso nos vai ser útil Vamos ter que descobrir Vamos ter que descobrir Beleza Beleza Eu vou passar por esses bichos Não vou lutar, não Ou eu preciso lutar Acho que eu vou lutar Vai, vou matar esse aqui Morreu Acabou Eu vim daqui Munição Vambora, mano Vamos Pronto Acabar com as trevas Dali É pra cá mesmo? Tá, daqui a pouco eu vou ali Primeiro eu vou olhar aqui Central de inteligência básica Estados Unidos da América Novas ordens Explodir Caso eles ainda não tenham saído Para levar o carregamento para outro lugar Se os barris forem inflamáveis Empilhos E pro inferno Tente conter a explosão A áreas que bloquearão o acesso Isso inclui Feche a área toda Nada de testemunhas Assinado Ninguém falou nada Beleza Não tem o cara que assinou Nossa, vai cair aqui Caralho Olha a merda que a gente fez Olha a merda que a gente fez aqui Tá, esse era o caminho de volta para o farol Não é? Mas eu derrubei o esqueleto ali Do bicho ali Eu quero dar uma olhada ali Dei a mágica Vitalix Às vezes pílulas são difíceis de engolir Você não Why? É Porque eu passei por dentro do esqueleto Que me engoliu, né? Inteligente Um trocadilho interessante Caralho Essa água é muito ruim Essa água não me deixa correr Vambora, então Vamos vazar daqui Caralho Acho que eu vou fazer essa fita inteira, mano Eu ia encerrar o vídeo Mas foda-se Tá aqui, pariu Jogaram o carro em mim Que porra é essa? Falta de educação Cais de Milton Se eu explodir isso Eu ganho coisa, né? Eu não ganhei nada Aí é sacanagem Sei que fosse ganhar alguma coisa Pra cá tem alguma coisa? Não, pra cá não tem Ah, tem Munição pra cá E pra cá? Pro canto Não dá pra passar Tem uma parede vizinha Beleza Não dá pra passar Beleza Ok Ah, peraí Aquele cara deve aparecer de novo Aquele cara da... Aquele cara que me persegue Tem que soltar os freios dele Como que solta os freios? Ah, tem que entrar aqui Beleza Os freios estão conectados aqui dentro Tenho que entrar aqui E soltar os freios, né? Tá, peraí Tá, mas eu não tenho como abrir Rick, Rick Rick, fala sério É pra eu levar toda essa merda química Pro telhado do armazém Pra que isso? Demorou uma hora Só pra levar a primeira Tipo, destrabalho É isso, aliás Achei que eles queriam Que o carregamento fosse Pra pedreira do Mike Beleza Mike tá puto com o cara Porque tá fazendo o trabalho errado Dá pra quebrar aqui? Não Como que quebra isso? Não tô entendendo Como que eu faço pra... Como que eu vou fazer pra passar aqui? Quebrando isso aqui? Mas... Como que quebra essa merda? A caixa não quebra com tiro Não quebra com porrada Ah Ah, tá Pera, pera Beleza Tá bloqueada pelo outro lado Não, não atravessa Não atravessa É, vai Beleza Tem alguma coisa aqui em cima Pra pegar Se eu puder soltar os freios Desse negócio aqui Desse negócio aqui A porra que queima isso aqui? Não, o sinalizador não queima isso aqui. Beleza, eu não tenho ideia agora do que fazer. É, mano. Seguinte, como é que eu desligo o freio? Nem fodeu. Não tem nenhuma escada aqui do lado. Andar ele não vai, porque ele tá preso aqui. Ah, olha a imbecilidade do cara aqui, né? Eu não olhei pra cá. Vamos recuperar a estamina pra poder fazer aqui. Não tem nenhuma escada aqui. Não tem nenhuma escada aqui. Não tem nenhuma escada aqui. Beleza Conseguimos Demorou, mas conseguimos Eita porra Toma Caralho, mano Tem que bater com vidro no bicho Espirrei Vambora Eu não quero explodir as coisas aqui, cara Também estou sem munição Também Delicioso Eu vou ter que explodir as coisas, cara Droga Porque isso é munição da pistola Não Não tem como passar por aqui Não tem nenhum intera... Eu pensei ter visto alguma interação aqui Mas não tinha nenhuma... Que droga, velho Vou pra onde agora? Ah, tá Que pariu Eu tô cego, cara É possível Boa, pistola Agora que eu já gastei a munição de sinalizador Ganhei uma de pistola Caralho Que negócio alto Porra, escada que não acaba Opa, munição Munição pra caralho Eu diria Nossa, cair aqui é fatal Cair aqui é fatal Cair fatal aqui, mano Pega, porra Ah, tô full Beleza Cara, não Morri Puta que me pariu, velho Esse botão de correr É troll, cara Você aperta o shift uma vez E o boneco se mata Se você não apertar de novo Olha o load, mano Olha o load do gatinho É o gato gordo E demora Vai gato, filha da puta Vai gato, arrombado Aí, pronto Aqui não dá pra pegar Já tá full Pera, e aí? E aí, jogo? Ué, pra quê? Vim pra cá, pra quê? Nossa, eu vou ter que cair ali Não acredito nisso Acho que basta cair aqui, né? Opa Você não vai a lugar algum Ué Vou sim Caralho A escada tá tampada Tamparam a escada Eu não vou a lugar nenhum Caralho Beleza Nossa, cara Tô fudido Eu vou pra onde? Eu tenho que pular, cara? Será que eu vou ter que pular lá embaixo? Não acredito que eu tenho que pular lá embaixo, cara Cara, que pariu Cai, foda-se Cara, o que eu faço, velho? Beleza Eu vou atirar lá embaixo, então Aconteceu alguma coisa? Que isso, cara? Caralho Ah, mano A criatura montou Eu vou morrer Puta que pariu Eu faço certinho Morro Eu faço errado Morro Eu não faço nada Eu morro Eu vou pegar o item lá em cima de novo Porque Porque eu atirei antes de pegar E o jogo não me deixou subir Puta que pariu Vamos lá de novo Dessa vez fazendo direito Beleza Beleza Pegamos o item aqui de vigor Oh Fogo scoop Fogo Falco Fogo 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 Tô vivo Caralho, tô vivo Beleza Fizemos Eu sei que eu fosse morrer, mas tamo vivo A criatura tá me procurando Provavelmente Ah, mano, ele tá aqui, sai Beleza, sinalizador Cadê ele? Sai daqui, filha da puta Consegui, consegui tirar ele Toma Um sinalizador na cara, maluco É pra cá que é a saída? Eita porra Pra cá que é a saída? Nossa Ele dá puta, cara Não, obrigada Para Mike Do Rick Mike, se quiser reiniciar os freios do guindaste pórtico Você vai precisar de três fusíveis Ah, um na garagem Fica na parte esquerda Se ainda precisar de mais Você pode roubar Você pode roubar um dos geradores Se não tiver em uso Esses muquirianas precisam comprar mais equipamentos Tá bom Tá bom Eu vou ter que ir atrás das coisas, né? É um fuso Não é um uso Porra, eu vou ter que ir atrás dos fusíveis, mano É isso mesmo? Caralho Vambora Vamos pra cá Não dá Droga Bem maluco Vem, come a caixa aqui Porra Beleza Comiu a caixa Vambora Abri aqui Vamos dar a volta Vamos pegar o fusível Provavelmente é um fusível Não é? Não é possível Pronto Deixa eu ver Tá gravando ainda? Tá gravando ainda Central de inteligência Estados Unidos da América Após o evento Qualquer conversa sobre Não será discutida o tratado Deve ser de qualquer testemunha Blá, blá, blá É Os arquivos tudo Secreto aqui Ah, não tem Não tem fusível aqui, mano Eu pensei que fosse ter um fusível aqui Porra Sacanagem Não tem não Beleza Tá, então eu já sei pra onde tem que ir Vamos pra cá Corre, 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 corre Vem, filha da puta Cadê você? Cadê tu, maluco? Cadê, porra? Cadê ele? Ele foi pra onde? Corre, 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 corre pra cá Vem, vem quebrar Vem quebrar aqui Quebra aqui, desgraçado Ah, tem uma lâmpada Pô, ele não vem aqui Porque tem lâmpada Beleza A lâmpada não deixa ele ir ali Quebrar a parada E aqui, quebrou? Aqui não quebrou nada, não? Ah, então eu já sei o que fazer Vem cá Beleza Não tem, parece que não tem nada Vamos voltar pra cá, pra dentro E dar uma olhada aqui Ver o que que ficou pra trás Deve ter alguma coisa aqui dentro Que a gente não pôde pegar Porque tava escuro e não viu Fechado pelo outro lado Aqui me pariu, mano Não tem nada aqui Fechado aqui Ah, tem um robô aqui Ah, é Beleza Beleza, vamos roubar um fusível daqui Agora faltam dois Era só fazer ele passar pelo caminhão Que ele derrubava aqui O caminhão Que ele derrubava aqui Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho. Ah. Beleza. Eu pensei que você tinha outra coisa, né? Hum, essa é a parte de trás. Vamos entrar. Espera aí, vamos vir aqui primeiro. Fusível, boa. Você traz inteligência básica, Estados Unidos da América, mudança de planos devido ao manuseio do carregamento. Teremos que conter o máximo possível e focar na redução de danos. Tem um motorista civil que colidiu no trânsito menos de um minuto após sair com esse, blá, blá, blá. Ah. Tudo arquivo que a gente não vai ter resposta. Dois fusíveis. Faltar um. Faltar um. Vambora. Eu estou bem. Ué, por que que isso aqui não abre? Estranho. Estranho. Beleza. O que é isso? O que é isso? Tem que chamar o cara aqui Pro cara abrir aqui Ou eu tenho que ir lá fora Deixa eu colocar o fusível, eu vou lá fora, eu vou atrair ele Vou atrair ele pra cá Ele destrói a caixa aqui pra eu poder sair Mostrar a caixa aqui, maluco Cadê você, filha da... Meu Deus do céu Quase deu merda Quase deu merda aqui Boa, deu certo Vamos pegar aqui o fusível Caralho, abre Vamos embora Galera, é o seguinte Tá caindo uma chuva aqui onde eu moro e tá ventando Pode ser que falte luz Então acho que é melhor terminar esse vídeo aqui rápido Vem, filha da puta Por que que você não vem aqui? Eu vou ter que dar a volta Vamos embora Corre, 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 corre Ai Vambora Os trem fusíveis É um fusível Got it, got it Hey, got it T-C T- de Quação Bloco T- T- Beleza Vambora Ficada aqui, otário Vambora Fugimos, porra Fugimos Vamos atender o telefone Ai Chutei a mesa Beleza Galera, é o seguinte Eu vou encerrar essa loucura por aqui, tá Eu fiz esse vídeo bem grandão Porque esse jogo é foda, ele mereceu, beleza Mas eu vou encerrar por aqui, mano Até o próximo vídeo Falou, galera Lembrando que tem um parceiro aí, ó Sombra do YouTube aí Fala... Se inscreve no canal do maluco Vou estar deixando na descrição Tchau 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 Tchau